E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tô aqui escolhendo algumas plantas pra rir, pra quem quiser participar Vou deixar o link no primeiro comentário, tá? Eu gosto de colocar plantas com a copa bem formada ou com caldex bem bonito Vou mostrar na sequência do vídeo as outras que vai entrar pra rir Aqui vai ficar alguns espaços vazios, né? Depois que eu tiro algumas plantas Tá fazendo frio, como vocês estão vendo, ainda tô de casaco Agora umas dez e meia, ainda tá o solzinho, ó Mesmo assim, tá um jeito frio Agora já tá esquentando Como eu tô aqui no sol, tá esquentando, mas Os enxertos, pessoal, os enxertos não tá desenvolvendo direito a ponta do frio Tá a brotação parada Das matrizes também Vou mostrar aqui pra vocês as folhas das plantas Ó, por conta do frio Brotação bem parada mesmo Não tá vindo folhas novas Ó, uma ou outra Ó, essa aqui começou a acordar de leve Ó, florzinha nova aqui Da LM109 Tá abrindo ainda Pouquíssimas flores Né, por conta do frio Essa aqui que tá com bastante flor A Peony Ó, as folhas Folhas cheias de fungos, né? Essa daqui é uma da rifa Que eu vou colocar a black lady Toda tímida aqui Com poucas Com flores pequenas Mas ela tem a flor maior, tá? Ela não é desse tamanho, não É uma planta aqui Multi-enxerto Tem quatro, cinco enxertos E aqui ela ainda deu três galhos Essa aqui vai ser a outra Começou também a acordar, ó Folhas Vindo folhas novas Que ela tava sem folhas A L10 Também é uma planta Bem bonita de caldex E uma copa bem formada Já com vários enxertos Ó, um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete, oito Já de enxerto E essa aqui também Que é a Vitória Ó, a Vitória tá florindo direto Assim aqui em casa Tá florindo de cacho Olha Tava querendo abrir aqui Uma flor pra vocês verem A coloração dela Olha Que coisa mais linda Ó Tonalidade Perfeita, né? Quantidade de botão Perfeita E aqui eu tenho a Ushuaia O enxerto mais novo, ó Mas a brotação também já tá vindo Bem boa O tamanho do galhinho Aí vai ficar a branca Com a Vitória junto E essa aqui sempre flore, viu? Vamos flore juntas Porque ela sempre tá com flor A outra é essa Que é a pocha E de pocha Ó Já podada Ó Caldex Nela E a outra aqui Eu escolhi Que tava bem apertada No vaso Terminei de fazer Uma limpezazinha Aqui nela Porque ela tava Muito imprensada Nesse vaso Aqui Ele tá até oval Ó Veja que ele tá quase Na mesma largura Do vaso Tava muito apertado Eu levantei apenas E coloquei substrato Embaixo E tirei o excesso De raízes Aqui Dela Ó Caldex Quem aí ganhar Essa daqui Tem que comprar Um vaso Pelo menos Desse tamanho No mínimo Pra poder colocar Porque o pote 30 Não vai dar não Pra colocar Essa aqui É a Caroline Caroline Perfumada Ela flore muito Viu pessoal Muito, muito mesmo Uma copa também Já bem formada Brotação parada Por conta do inverno E aqui Todas juntas Né Pra vocês verem Ó Essas Aqui Todas essas Cinco Caldex Muito bonito Pote 20 Dessas Ali já é um Pote maior E aquele Dali é o 30 Caldex Gigante Aqui tem uma Florzinha Só da minha Berigela E a minha Etna Que continua Um espetáculo Já caiu Aquela flor Já abriu Mais duas Olha que coisa Mais linda Florzão Gigante Ela não teve Medo do frio Floriu Foi uma beleza Floriu melhor No frio Do que nos dias Que tava quente Quem lembra Que a Etna Teve um apodrecimento Ó Eu passei cola Esse galho dela Já ficado Bem mais fino Ele já tá ficando Gordinho E redondo Com o tempo A cola vai Soltando Todinha Ela já tá Cheia de estrias Aqui ó Daqui alguns meses Nem vai parecer Que ela teve Apodrecimento Aqui eu tenho Uma LB002 Né Que é cheia De vermelho Bem bonita Uma tonalidade De vermelho Um vinho Mais ou menos Bem escura Uma outra Florzinha À toa Ó R19 Aqui eu tenho Um botãozão Da minha RC 513 Que eu acho Ela linda A floração Dela Abrindo Aqui a Ria 515 Pessoal Eu amo Essa aqui Acho ela Perfeita Demais As plantas aqui Eu tô aqui Mostrando pra vocês Por um motivo Ó São todas Na mesma idade Inclusive Até perdi uma Que apodreceu O caldex Por isso Que a gente Tem que tomar Muito cuidado Adquirir plantas Agora nesse período Mais frio Mas Pra vocês Verem aqui A brotação Ó Esses enxertos Alguns já estão Com folhas Outro Com botões Outro Com mais folhas Outras Que já deu Cacho De flor Ó Como essa LBG1 Olha que linda E Muitas folhas Ao mesmo tempo Que outras A brotação Tá bem Mais lenta Olha essa A brotação Olha essa Olha essa Aqui também Brotação Essa Também foi Botão Essa daqui Também Nada De brotação Praticamente Pelo tempo Que elas já estão Aqui Olha essa Então Cada planta Tem o seu tempo Pra desenvolver Pra brotar Outras É mais tímida Quando tá o período Mais frio Mesmo que estivesse Quente Mesmo assim Cada planta Tem o seu tempo Pra se recuperar Pra começar A vir folhas E essa coisa É mais normal Então a gente tem Que aguardar Com paciência Verificar Caldex Verificar tudo Direitinho Após o replantio Caso aconteça Alguma coisa Pra gente conseguir Salvar A parte do material Genético Por isso a importância De você aprender A fazer Os exertos Caso aconteça Qualquer coisa Aqui Você tem Esse material Aqui Pra colocar Em outro Cavalo E não ficar Sem a cor Que você escolheu Né Mas sobre brotação Cada planta Tem o seu tempinho Agora eu vim Mostrar esse enxerto Aqui Que é de uma cliente Essa aqui É da Gisele Gisele Jorge Ó A Jacira Dela Coisa mais linda Né Perfeita Olha a quantidade De botão Alguns exertos Já estão reagindo Mais ou menos Aqui está paradinho Aqui já veio Uma folhinha nova Aqui já está vindo Uma folhinha nova Outros já estão Mais lentos Estagnou Sabe Parou ali Naquela espada E foi E ficou Aí eles Só vão reagir Quando começar A esquentar Mais Ó Mesmo assim Muitas estão Vindo botão Viu Aqui tem cheio Que eu preciso Refazer Ó Toda cheia De botãozinho E eu vou Me despedir De vocês Segurando aqui Essa planta Maravilhosa Pra vocês Terem noção Mais ou menos Do tamanho Do caldex Da Carolina Caldex Bem bonito Bem desenvolvido Né Ó E até o próximo vídeo Terem noção Terem noção